Olá, tudo bem? Bem-vindo novamente em nossos vídeos. Seguindo com o nosso projeto, estaremos aqui dando continuidade à leitura bíblica. E hoje estarei lendo Provérbios de capítulo número 13. Se você tem alguém conhecido que precisa ouvir essa palavra, já te peço neste momento que você compartilhe com essa pessoa, mande no WhatsApp, mande no grupo da família, tá? E até bem se inscreva aí e comente de onde você é. Vamos então ler a palavra de Deus e que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Provérbios capítulo 13 diz assim, O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do dirigente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos recondece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho sugere discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixe o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o dolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o dolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos, de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, mande nos grupos de whatsapp, etc. E já comente aí de onde você é para que possamos então estar interagindo. Eu sou Rodrigo Lima, advogado, pedagogo, professor de escola bíblica comunical. Um grande abraço e até mais.